Eu vou colocar aqui o El País dessa semana, se não me engano foi terça-feira que o site do jornal El País subiu essa entrevista com o Alexandre Calil, atual prefeito de Belo Horizonte e a matéria é feita pelo repórter Breiler Pires, bom repórter, faz boas reportagens de futebol no El País. E aí o Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, atual prefeito de Belo Horizonte, soltava Futebol não é coisa para pobre, é uma manchete muito forte, a gente foi ler a declaração na íntegra, porque você puxa sempre a fala mais forte para a manchete, na íntegra era o seguinte No mundo inteiro o futebol não é coisa para pobre, doa quem doer, ingresso é caro em todo lugar, torcida dividida e entrada preço de banana, estragada só existem no Brasil O Atlético coloca ingresso a 20 reais e não lota estádio, futebol não é público, não é forma de ajuda social Eu por exemplo discordo de 90% de tudo que está aí E aí o Alexandre Calil tem uma grande virtude na minha opinião, não vou julgá-lo como político nem como dirigente, apenas como debatedor, ele não foge da raia Então nós conversamos com o assessor dele, o Calil topa falar mais sobre isso, porque foi uma repercussão muito negativa para ele Não só topa como quer entrar ao vivo no programa, está à disposição, entrar ao vivo a gente achava que não precisava E pedimos para a nossa reportagem em Belo Horizonte, a Luciana Machado, para ela entrevistar o Calil Assim como o autor do projeto de lei, que é um ex-vereador, porque tudo isso se origina com o Calil vetando um projeto de lei Pedindo 30% dos ingressos em Belo Horizonte a preços populares Eu quero colocar na conversa o Rodrigo Capello, que é repórter da revista Época, que trabalha em cima dos negócios do futebol E quero colocá-lo no papo Capello, bom dia a você, bem-vindo à redação, tudo bem por aí? Bom dia, Rizek, bom dia, Paulo César e Serginho Tema polêmico, né? Tema polêmico e é assim que a gente gosta, de descascar abacaxi aqui para o público do redação E que está convidado a participar do debate usando o Twitter, o arroba redação underline Sport TV O Capello trouxe alguns dados para a gente de preços de ingressos E antes de mais nada, vamos ouvir com mais calma Ampliar o espaço para Alexandre Calil defender o ponto de vista dele Fala, Calil Eu faço um projeto de lei que obriga o Atlético, o Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians a baixar o ingresso Lindo, hein? Não, eu posso fazer um projeto de lei o seguinte Nós vamos abaixar o ingresso 40% e o governo federal vai recompor o clube em 40% Aí sim Fazer projeto de lei para clube de futebol bancar? É o caso, gente, que ninguém fala, que não pode se falar O Neymar do Grosso tem que fazer o show no Palácio das Artes E o governo obriga que X% seja meio ingresso Quer dizer, ele põe preço no show do Neymar do Grosso Só aberrações que acontecem no Brasil que não tem explicação Quem recebeu esse dinheiro público? As empresas Os clubes não receberam Aliás, os clubes foram isolados e vetados Hoje, todo mundo sabe por quê, né? Porque existia um grande esquema na Copa do Mundo Que está aí, que todo mundo viu Mas eu disse isso, eu venho dizendo isso há anos Então, quer dizer, o futebol brasileiro, além de tudo, não tem solução Porque está entregue para empreiteiras O estádio era do governo Teve uma época que o governo dava o estádio para o clube Não tinha dono, não tinha explorador Porque não é exploração de equipamento, não É explorador de clubes de futebol Que estão aí Está certo? Estão denunciados, estão desmoralizados Explorando Uma coisa que eles ainda conseguem meter a mão nos clubes de futebol Todo esse dinheiro gasto nessa maldita Copa do Mundo Poderia ter sido, incluído o dado, subsidiado aos clubes Com estádios menores Qual que é o público? Para que fazer um estádio De 60 e tantas mil pessoas, onde o clube não tem nada Quer dizer, agora o problema do futebol brasileiro nem é o ingresso Futebol não é para quem não tem dinheiro Nunca foi no mundo todo Quem faz, quem tem que fazer bem social É governo Não é clube de futebol O clube de futebol não é entidade filantrópica Entendeu? Não é entidade filantrópica Se você pegar um clube de futebol E você transforma ela em uma entidade filantrópica Cai para a segunda divisão e vai enfrentar a torcida na rua Olha, a primeira pitadinha que eu faço aqui nas declarações do Calil É de que boa parte dos estádios brasileiros Inclusive o Independência, além do Mineirão Como o Maracanã, como a Fonte Nova, como o Mané Garrincha, como o Nilton Santos Eles foram erguidos com dinheiro público E repassados, de alguma forma, aos clubes em algum momento da história Mas eles foram em estádios construídos com o dinheiro da população E o clube tem um compromisso social, sim Inclusive previsto em lei Porque os garotos brasileiros passam boa parte da vida deles dentro do clube Então é por causa disso que o clube, por exemplo Ele é obrigado a ter assistência social A garantir que os garotos na categoria de base estudem Alguns compromissos sociais, sim Essa é só a primeira Das primeiras informações que eu quero trazer ao debate E já ouvi o Rodrigo Capelo Que trabalha no seu dia a dia com os números do futebol Sobre o que você achou dessa primeira parte aqui do Alexandre Calil Falando no Redação, Capelo Isaac, se o Calil estivesse na Inglaterra, estaria tudo certo Porque a realidade que ele comenta Na Inglaterra os estádios estão mais de 90% lotados a temporada inteira E o que acontece? O ingresso sobe o preço e realmente tem uma elitização Aquela camada mais pobre da população está alijada do estádio Mas por uma questão mercadológica O estádio está cheio Não é assim no Brasil O Brasil tem uma média de ocupação de 40%, 30% Ou seja, não faz sentido debater Elevar muito o preço do ingresso Enquanto a maior parte do estádio está vazio Essa parte vazia do estádio tinha que ser ocupada sim Pela camada mais pobre da população Então assim, o raciocínio do Calil não está errado O que está errado é a realidade que ele está debatendo A Inglaterra é uma coisa, o Brasil é outra Concordo com você e vou trazer esses dados aqui para o nosso público Vamos à ocupação de estádios no Brasil Na comparação com a Inglaterra Onde, reitero, é de 96% dos estádios Então, na Libertadores, a ocupação média aqui no Brasil Com um ticket de R$50,00 E acho que não é algo barato, R$50,00 como ticket médio A ocupação é de 64%, eu acho baixa No campeonato brasileiro ela é pior ainda 40% De cada 10 lugares, 6 estão vazios no Brasil Acho que é isso que a gente tem que pensar Quanto não custa o ingresso, ou melhor, uma cadeira vazia Reitero, de cada 10, 6 estão vazias no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil, então, de cada 10 lugares, 7 estão vazios E na Copa Sul-Americana a mesma coisa Esse é o primeiro número que a gente traz aqui O estadual não está aí porque seria mais baixo ainda A gente colocou só competições nacionais e internacionais Agora tem um detalhe, né, Serginho, que eu acho que não se pode dissociar Primeiro, a classe alta não está indo ao estádio Ela não vai ao estádio Pode botar esse preço Mas quem tem um poder aquisitivo, quem faz parte E uma classe alta No Brasil não está indo ao estádio Ela não vai Por uma série de motivos Porque esse estádio que cobra o ingresso muito caro Não oferece conforto na visão dela Para que ela vá ao estádio Conforto, segurança, muitas vezes um bom espetáculo Outra coisa que não se pode ignorar É que o Brasil, no momento, tem 12 milhões de desempregados 12 milhões de desempregados diretamente Diretamente Aquele desemprego não afeta só aquele integrante Dessa faixa dos 12 milhões Mas quando o desemprego estava baixo Isso aí não mudava muito Não, mas aí tem um outro detalhe Eu acho que é circunstancial isso E a gente tem problema estrutural Não, tem um outro detalhe Há algumas capitais em que cada vez menos As pessoas se sentem seguras Para fazer em determinado tipo de programa A imagem que o futebol tem hoje De chegar e sair de estádio É uma imagem de violência Não é uma imagem de tranquilidade E aí Basta voltar duas semanas no tempo Para ver o que aconteceu em São Junoário No pós-jogo No final do jogo E pós-jogo Entre Vasco e Flamengo Que tinha para ser tudo Para ser um grande programa de sábado Um estádio simpático Um estádio até com ares ingleses Ali aquele estádio Pô, a proximidade São Junoário tem tudo isso E olha o que aconteceu Então eu concordo com o Rodrigo Quando ele fala Que o Calil, de certa maneira Ele ignora Ou desmerece a realidade brasileira E independentemente disso No Brasil Você não pode ter estádio de futebol Que queira abrir mão De uma parcela da população Com menor poder aquisitivo Que faz parte da diversão Dessa parcela Você tem que encontrar Uma forma de no estádio Essas pessoas serem contempladas sim E encontrar uma forma No estádio também De outras pessoas Com maior poder aquisitivo Poderem frequentar o estádio Olha, a gente não precisa nem entrar muito Na questão da Da lógica social dessa história Que é o que você está falando agora Que eu concordo plenamente A gente entra só na parte de negócio É o que o Rizek falou Quanto custam seis cadeiras de dez vazias Muito, custa muito caro Então a precificação Quer dizer, você botar preço Para cada lugar do estádio Evidentemente está errada Mesmo um jogo grande Pega um Mineirão, por exemplo Aí tem aquela parte central Toda vazia Péssimo, inclusive para a televisão Que mostra uma parte vazia Péssimo para a imagem do espetáculo Péssimo, péssimo Quer dizer, então Aquele preço daquele setor Está errado Você tem que dar um jeito De conseguir a maior renda possível Mas enchendo todo o estádio Porque quem pode pagar alto Não está indo ao estádio Essa discussão O futebol brasileiro não estabelece O sujeito chega e diz assim Vamos botar ali a quatrocentos reais Legal Não vai ninguém Sabe por quê? E aí não se discute Por que a pessoa não está indo? Por que será que aquele cara Que tem condições Ele tem condições De pagar para ele Para o filho Para o amigo do filho Para o sobrinho Ele tem condições de chegar E bancar dois mil reais Em cinco ingressos Isso não vale a pena Rico não é otário também Por que será que ele não vai ao estádio? E essa discussão Não é, Rodrigo? O futebol brasileiro Ainda não estabeleceu Por que eu elevo o preço do ingresso Mas eu não atraio esse público? Essa é a discussão E eu queria saber do Rodrigo Que está muito mais habituado do que eu A falar de números De dinheiro É um tanto vago Falar o preço do ingresso está caro Eu vejo por exemplo Pessoas se manifestando aqui Como o Gustavo Gomes Ver meu galo Hoje em dia ficou inviável Ele conta Uber, ingresso, cerveja Mínimo 150 reais gastos por pessoa Aqui não ganhamos em libras Eu sei bem, Gustavo Obrigado 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 Obrigado